Neste vídeo, nós vamos falar sobre o visto EB-5, que é um visto que muitas pessoas mandam perguntas, muitas pessoas querem saber como está essa atualização, como está essa movimentação do EB-5. Nesse momento de crise mundial, muitas pessoas decidiram sair dos seus países de origem e muitos deles têm a capacidade de fazer esse investimento um pouco mais significativo para sair do seu país com já um green card para ele e para a sua família. Trouxe aqui, novamente, Chris Lee para falar conosco sobre essa questão do EB-5. Ela vai explicar um pouco mais sobre isso. Chris, explique para a gente, por favor, o que é o visto EB-5? The EB-5 is an immigrant investor program, which allows those who can invest in the US to be able to get a green card. So, one of the things that you should keep in mind is that the amount of money that is required now since November 2019 has increased due to inflation. So, now, if you're going to invest in a regional center, it will be 900,000. And if you're going to invest on your own, it will be 1,8 million. Chris, uma pergunta que muitas pessoas têm, e é uma dúvida muito comum, porque isso é uma questão muito complexa, é com relação à definição de uma TEA, que é uma área de alvo onde eles querem trazer um melhor desenvolvimento, gerar novos postos de trabalho, porque o EB-5 é um visto que, obviamente, a pessoa precisa criar 10 novos postos de trabalho, pelo menos. Então, como é feita essa definição de uma TEA? E quem analisa se é uma área de TEA ou não? Well, it's a great time now, because previously, state and local governments used to determine what is a targeted employment area, a TEA. But now, USCIS, at its discretion, can make that same determination as well. And USCIS are the ones who are also reviewing the documentation for those areas. Chris, uma pergunta que as pessoas querem saber muito sobre isso, e é muito delicado falar sobre essa questão, mas é muito importante. Devo optar por um investimento direto ou indireto? Aquele que é feito através de um regional center, o indireto é feito através de um regional center, não é um investimento numa coisa pessoal de quem está realmente fazendo o investimento. Existem projetos que são mais recomendados para que as pessoas tenham aí uma segurança maior no investimento dele, mesmo sabendo que esse tipo de investimento não pode ter qualquer garantia de retorno do capital, pela própria determinação da lei, mas existe algum que pode fazer algum tipo de segurança maior para as pessoas investirem? Well, Daniel, that's a very interesting question, because it really depends on the investor and what they would like to do with their money and how much money they have to invest. So, obviously, as I stated earlier, if you do a targeted area, your investment is 900,000, or if you want to do your own projects, it's 1,8 million. And so, depending on what it is you want to do with your money and how much of it, will determine which direction you go. And one of the nice things is that we've been involved in so many of these EB-5 projects that we will be able to guide clients as to how and what would work best for your investment strategy that you may have and the amount of money that you have. Chris, essa pergunta muitas pessoas me fazem porque muitas vezes eles não têm 100% do dinheiro ou têm o dinheiro e estão investindo em algum lugar, então para eles pode ser interessante pegar emprestado de uma outra pessoa, de algum amigo, de um parente, ou mesmo fazer uma alavancagem bancária. Então, muita gente pergunta, posso usar fundos emprestados? Posso usar dinheiro emprestado para poder investir em um projeto de EB-5? E qual é o tempo médio de processamento de um projeto de EB-5? Daniel, this is a great question because many people are concerned about whether they can use borrow funds and yes, you can. The important factor you must always keep in mind is the source of funds. You have to be able to document the source of funds, so whether they're borrow funds or they're your own funds, you will always have to show the source of funds. And the processing time, yes, this is a very interesting question. Normally, it's two to three years, but sometimes it has taken longer. and sometimes it is less than a year. I think it's important is the attorneys that you work with to determine how well your documentation is for this EB-5 petition that you may submit. Cris, e continuando na mesma situação, né? Em vez da pessoa fazer um empréstimo, onde ele vai ter um contrato de empréstimo e toda a estrutura relacionada a este empréstimo, né? Porque a pessoa que emprestou vai querer o dinheiro de volta. E se eu receber um dinheiro doado, um dinheiro dado pra mim, meu pai ou minha mãe ou algum parente, resolveu dar esse dinheiro pra mim e eu resolvi usar esse dinheiro pra fazer um investimento no EB-5. É possível isso? Oh, yes. Gifted money, of course, you can use this for your investment. But always keep in mind that it has to be documented. Where did you get the money? Where are your source of funds? As with all investments for the EB-5 program, it's very important that you are able to document the source of funds. So as long as you keep that in mind and you've got the documentation to show how and where it was gifted and we can trace the source of funds back to legitimate means, then yes, you can use gifted funds. Essa é uma pergunta aqui que é bem delicada e a gente vê que muitas pessoas acabam não tocando muito nesse assunto ou que fica ali meio underground e as pessoas ficam com dúvida e na hora que elas vão descobrir o que realmente acontece, elas são surpreendidas porque elas assinam o contrato e acabam não lendo, né? Mas é obrigação de todo advogado alertar as pessoas com relação a isso e essa pergunta é muito boa por causa dessa questão. Quando os investidores podem receber o seu dinheiro de volta e devo investir sempre em fundos que tenham algum tipo de risco? This is obviously a question that many investors are curious about because it's a lot of money to have tied up. But yes, you are able to get your money back, but it's not guaranteed. And usually the money is returned in about five to seven years. And it is required that it's invested in funds that are at risk. but I don't want to say that you will definitely get it back because the documentation will show that it is not guaranteed. But you can have some reassurance that most of the time, yes, it is returned. Cris, a última pergunta, muita gente faz essa pergunta, é uma dúvida muito comum e é por isso que eu acho que a gente deve responder aqui. Eu sou obrigado a morar na área onde eu fiz o investimento, onde eu coloquei o meu dinheiro num projeto de EB-5. No, you do not have to live where your investment is made. You are free to live wherever you desire. And that's the beauty of this program, which allows you to be able to get a green card and still live where you desire to leave and have the freedom to live where you want. Bom, essas eram as questões que são mais comuns aqui de perguntas que nossos clientes e nossos inscritos mandam. Se você tiver alguma outra questão, deixa aqui nesse vídeo e nós vamos responder para você. A Cris vai responder para você, eu vou responder para você e nós vamos esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Gente, obrigado. Cris, thank you very much again. Muito obrigado por tudo. Grande abraço a todos. Thank you, Daniel. This was so much fun. I love sharing the information that I have with our clients and potential clients. And I just want to say thank you for listening. And if you have any questions, please contact me or Daniel or our firm. And we'd be so happy to discuss any of these petitions or programs with all of you.